Nesse vídeo eu vou te mostrar como impulsionar posts seus dentro do Instagram de uma forma inteligente pra você maximizar o teu resultado com vendas. Então se você já usa ou quer saber como usar o Instagram como uma ferramenta de vendas e quer acelerar os resultados através de anúncios, esse vídeo é pra você porque eu vou te explicar aqui num passo a passo, compartilhando a tela de uma forma super simples pra você seguir e aplicar aí do teu lado. Beleza? Vamos lá então começar a turbinar esses posts aí, botar mais dinheiro no teu bolso? Então bora, vem comigo! Fala Heroes, eu sou Rafael Carvalho e nesse canal você já sabe que é o canal onde tem tudo que você precisa pra viver do digital, tá? E esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo que eu fiz falando sobre como vender dentro do Instagram de uma forma inteligente, vender mais ou vender da forma correta, onde eu explico pra você a estratégia de produção de conteúdo pra você ter resultado de vendas dentro do Instagram. Eu vou deixar o card pra esse vídeo aparecendo aqui em cima, você já pode clicar. Agora não tem mais problema que antigamente você clicava no card e ele saía do vídeo. Não vai sair mais, você vai clicar e ele vai deixar o vídeo aqui embaixo pra você assistir na sequência, tá? Tem lá todo o conteúdo já, vou compartilhar minha tela agora contigo já, plum, também. Eu abordei isso aqui, tá vendo esse desenho doido aqui que você tá vendo aqui na tela? Isso aqui eu fiz o passo a passo no vídeo anterior, tá? Você vai depois assistir. O que que eu vou fazer aqui agora, tá? Lá eu terminei falando todo o passo a passo de o que que você tem que fazer de produção de conteúdo pra ter venda dentro do Instagram e falei, olha, você pode acelerar isso com anúncios. E exatamente isso eu vou ver aqui contigo, tá? Então eu vou te mostrar passo a passo pra você fazer impulsionamento de posts dentro do Instagram. O passo a passo é fácil, é muito simples. Porém, tem um monte de gente que só sai clicando em botão e não tem resultado. Por quê? Porque não pensou estrategicamente. Então antes de ir lá e te dar o passo a passo, eu quero pegar dois minutinhos seus só pra te dar um pensamento estratégico, tá? Sobre como você vai trabalhar de forma estratégica com o impulsionamento desses posts, tá? Então vem comigo, a gente vai ver isso aqui. Prometo que vai ser um papo rápido e eu já vou pro passo a passo ali contigo, tá? Então a primeira coisa que eu recomendo que você faça é que você não saia impulsionando os posts logo assim que você posta eles, tá? Porque o que vai acontecer no teu Instagram, tá? Você vai começar a postar, ainda mais assistindo o vídeo que eu te recomendei. E você vai montando o teu feed ali, tá? Então isso aqui sou eu desenhando de forma tosca os seus posts dentro do teu feed. Então vamos supor aqui que você fez nove posts, tá? A pergunta é, tem como você saber previamente qual desses nove posts vão ter melhores resultados? Que vão organicamente performar melhor? Não, você não tem como saber. Principalmente se você tá iniciando. Claro que um produtor de conteúdo já mais experiente, que já conhece melhor o seu público, já fez muito conteúdo. Não é que ele tem certeza, mas ele já fez tanto que ele tem um bom feeling. O faro tá bem calibrado. Ele consegue bater o olho e falar, olha, esse conteúdo aqui tem mais potencial viral, esse aqui não. Porém, se você tá no início da tua jornada, dificilmente você vai acertar. E aí qual é o problema aqui? O problema é você achar que sabe. E aí você pega, por exemplo, esse post aqui, né? Esse post aqui. E você pega e bota uma grana nesse post. Logo assim que você posta ele. E aí o que vai acontecer? Você vai gastar uma grana aqui. E vamos supor que esse não foi um bom post. E o post bom foi esse aqui, né? Esse aqui era o bom post. Você vai ter botado uma grana aqui e não ter botado uma grana aqui. Então se você tentar adivinhar qual post seu você vai botar a grana, você vai se dar mal. Então o que eu recomendo que você faça, tá? Vou te dar aqui o passo a passo, tá? Eu recomendo que você faça da seguinte forma, tá? Passo 1, tá? Você vai primeiro postar no orgânico. Então é postar. E isso aqui é a sua etapa de semear. Então você tá postando, tá postando, tá postando. Então você vai postar, analisar. E depois, vou desenhar aqui pra você, ó. Postar, analisar, impulsionar. Vou apagar aqui. Analisar novamente. Então tem 4 etapas desse passo a passo aqui, ó. Que você vai fazer assim, ó. Posta no orgânico, analisa, decide qual é o post que tá performando melhor. Impulsiona o post que tá performando melhor. Analisa o post que tá performando melhor. Aprende o que que funcionou, o que que não funcionou. Calibra a sua postagem no orgânico, tá? Então se você fizer isso aqui continuamente, você vai investir melhor a tua grana, tá? Vai aprender o que tá funcionando. E vai fazer as tuas apostas de impulsionamento nos conteúdos que eles já se provaram. Eles passaram por essa etapa aqui de análise. Então você usa a tua rede orgânica pra validar os conteúdos, tá? E aí depois você só impulsiona os conteúdos que performaram melhor. Então esse é o modelo que você tem que seguir pra você fazer o impulsionamento de forma inteligente. E eu vou te mostrar como que você faz isso na prática aqui dentro do próprio Instagram, tá? Vou compartilhar aqui o meu próprio Instagram contigo. Vou te mostrar como que você faz isso. Já antes de entrar ali, só um ponto que é o seguinte. Quando que isso aqui pode não dar certo, tá? Quando que esse modelo aqui pode não funcionar? Se o seu Instagram orgânico tiver muitos seguidores que não são do teu público-alvo. Então, se por exemplo, você fez alguma besteira de comprar seguidor, entrar em sorteio. Ou se você tá começando agora o teu seguidor, se o teu Instagram só tem gente da família, só tem amigos. O que que vai acontecer? Você não vai conseguir usar a base orgânica pra validar os teus melhores conteúdos. Porque a tua resposta orgânica vai vir contaminada, tá? Então nesse caso não vai funcionar isso aqui. Tem uma outra forma pra trabalhar que eu não vou abordar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Mas se você quiser que eu aborde como resolver esse Instagram que tá contaminado, né? Por um número muito grande de seguidores que não são do teu público-alvo. Você deixa aqui no comentário que eu posso trazer isso também, tá? Aqui eu vou assumir que uma boa parte ou a maior parcela dos teus seguidores, você conquistou eles de uma forma correta e são do teu público-alvo. Então a informação orgânica é válida, beleza? Só essa ressalva aqui que a gente tem que fazer pra não dar informação aí que não seja correta, tá bom? Então vamos lá, então. Vou pegar agora aqui a tela do meu próprio Instagram. Aproveita aí, se você não me segue, já me siga aí, entra aí no meu Instagram, eu.rafaelcarvalho, tá? Eu tô gravando esse vídeo num horário pipoca de live. Eu sigo muitos infoprodutores por causa do trabalho aqui na Heroes Park. Falo com muitos infoprodutores. Então vai pipocar toda hora a mensagem aqui de live, pode ser que eu entre numa live por engano. Mas vamos tocando barco aqui e vamos lá, tá? Então tá aqui o meu Instagram, se você não me segue ainda, vai lá e me siga. O que que vai acontecer, tá? Eu vou mostrar pra você, todos esses posts aqui são posts orgânicos, eu não tô impulsionando nenhum. Eu fiz um impulsionamento hoje um pouquinho mais cedo, tá? Só pra poder te mostrar aqui como que fica o painel. Mas eu vou fazer primeiro a etapa de análise do orgânico, tá? Então eu vou vir aqui, olha, no dashboard do perfil profissional. O meu Instagram tá todo em inglês, porque aqui é o idioma do meu celular. Mas você dá uma olhada aí, se você não conhece o idioma, seguir pelos botões e não tem erro. É tudo no mesmo lugar, mas é facinho também. E precisa de ter um Instagram profissional, tá? Então se você não tem um Instagram profissional, migra tua conta para o Instagram profissional. Não paga nada, mas é o modelo que vai te dar mais dados, tá? Você vai conseguir fazer análise melhor. Então aqui dentro do dashboard profissional, eu vou vir aqui em contas alcançadas, tá? Vou rolar aqui pra baixo, tá? Que é o que eu quero. E ele me dá por conteúdo. Eu vou clicar aqui, olha, pra ver tudo. Então o que ele tá mostrando aqui pra mim? Ele tá mostrando contas alcançadas por conteúdo que eu postei. Esse númerozinho que tá aqui embaixo, ó. 778, 294, 264. São a quantidade de contas que eu alcancei. Então, por exemplo, eu sei que um post como esse Reels aqui, tá? Ele é um post que deu um bom alcance. Eu posso clicar como eu fiz aqui e ver, olha, quanto que eu tive de alcance aqui. Quanto que foram de alcance de seguidores, de não seguidores. Quantos plays tiveram. Tem um bom dado aqui sobre esse conteúdo. Então, é conteúdo de alcance. Mais pessoas viram isso aqui. É o que você quer pra fazer o impulsionamento? Aí lembra aquele papo estratégico, tá? Para o impulsionamento, para a venda, você não quer necessariamente um conteúdo de alcance. Porque você quer um conteúdo de engajamento. As pessoas que vão comprar de você não são necessariamente aquelas que te viram. Porque você fez um conteúdo viral. Por exemplo, esse meu conteúdo aqui com 778, é porque eu postei ele junto com a Heroes Park. Não quer dizer que é um conteúdo que vai trazer venda, tá? É um conteúdo que fala de um evento. É um Reels bonito. Fala de um evento. Então, tem todo um motivo pra ele ter alcançado tantas pessoas, tá? Então, é a primeira coisa, lembra? Que eu falei de você ser estratégico. De você ser intencional. Não é porque alcançou mais que você tem que usar. Tem que entender o conteúdo que você fez ali. Mas eu não quero nem isso. Eu não quero alcance. Eu quero o conteúdo que teve mais engajamento. Então, você pode vir aqui em cima no filtro. E aí, aparece aqui sobre o que você quer filtrar. Aqui aparece a ordem Sort By e a métrica. Você pode clicar aqui, olha, e aparecer por. Agora aparece contas que engajaram, compartilhamentos e contas alcançadas. O que eu quero? Eu quero contas que engajaram. Eu vou aplicar. Quando eu faço isso, agora ele me mostra contas engajadas. Esse Reels aqui se manteve em primeiro. Mas a gente teve aqui outros conteúdos que mudaram aqui. Porque agora eu vi posts que tiveram maior engajamento, tá? Então, se eu quero vender, faz mais sentido eu impulsionar um conteúdo que gerou mais engajamento. Que as pessoas estão interagindo mais. Aí eu posso agora vir e analisar cada um deles. O primeiro é esse aqui. Vou impulsionar esse post especificamente? Não, não vou impulsionar. Por quê? Como eu disse, ele é um post de um evento. Ah, tô falando de um evento. Não tem conteúdo aqui. As pessoas engajaram. O meu vídeo era legal. Me deram parabéns pelo evento. Mas não necessariamente vão comprar de mim. Esse segundo aqui também é de um evento. Então, também não quer dizer que eles vão comprar. Entendeu? Você tem que conhecer a teu público. Conhecer a tua audiência. Vou para o terceiro. Esse terceiro aqui, vamos dar uma olhada nesse post. Esse daqui, olha, já é um post que é um post de conteúdo. O que sua imagem diz sobre você, tá? Eu vou entrar aqui no meu perfil de novo. E vou pegar ele aqui, olha. É esse post aqui, olha. O que a sua imagem diz por você. E olha, ele é um carrossel. Tem mais conteúdo, tá vendo? Ele tem mais conteúdo. E ele tem um conteúdo bem denso. E tem muita gente se engajando com ele. Então, opa, agora sim. Agora eu encontrei um post que não necessariamente é o que está em primeiro. Não necessariamente é o que está em primeiro. Como eu te mostrei aqui nessa tela, ele está em terceiro lugar. Porém, ele é um post de engajamento em um conteúdo meu que foi intencionalmente feito para o meu público-alvo. Então, esse aqui é um conteúdo que tem maior potencial de vendas. Entendeu essa parte? E essa parte é a parte do analisar que eu falei contigo. Então, não é só chegar e clicar no botão. Isso aqui vai separar já muita gente. Então, se você conseguir ter esse tipo de análise aqui que eu estou falando contigo, você vai sair na frente de muita gente dentro do teu mercado. É só você desenvolver esse tipo de raciocínio. E eu estou fazendo aqui passo a passo contigo para você entender como que eu penso. E aí você escolheu o seu post. Essa é a primeira etapa do analisar que eu falei com você aqui. Então, postei várias coisas no orgânico. Agora, parei, analisei. Então, tem vários posts, está vendo? Mas eu analisei, escolhi. Intencionalmente, aquele que teve um bom resultado no orgânico e está alinhado com o meu objetivo de vendas. E agora, eu vou fazer o impulsionamento dele. Como que você vai fazer esse impulsionamento de uma forma super simples? Você vem aqui no teu perfil, clica aqui no post. E vai aparecer um botão azul aqui que, ou no seu, pode ser impulsionar, turbinar. Eu não sei como que isso fica no português. No meu aqui é boost, tá? Deve ser impulsionar no seu. Você vai clicar no botão. Como é que é esse passo a passo? Você clicou, vai abrir agora uma tela aqui que é muito fácil, tá? Você vai passar por poucos passos aqui. O primeiro passo é escolher o seu objetivo, tá? Ele te dá três objetivos aqui. Se você quer levar pessoas para o seu perfil, que é esse primeiro. Se você quer levar as pessoas para visitar um website. E se você quer levar as pessoas para abrirem uma mensagem com você. Que pode ser no WhatsApp Business ou pode ser diretamente no teu inbox. Aqui, novamente, não é para sair apertando qualquer coisa. Depende da sua estratégia de vendas. Então, se você já tem uma estratégia de vendas desenhada para converter direto no direct ou direto no WhatsApp. Você vai levar, vai escolher aqui a opção de mensagem. Porque você vai converter no direct. Se você tem um site com uma página de vendas, por exemplo, hospedadas na Heroes Park. Você pode colocar aqui. E aí, a pessoa vai visitar diretamente a sua página de vendas. Vamos supor que você está disponibilizando aqui um e-book gratuito. Estou fazendo um funil. Tem vários vídeos aqui no canal de fazer um funil de isca e oferta. Você está aqui falando de um e-book. Você pode usar esse aqui e usar o link da página do e-book. Então, a pessoa vai clicar no anúncio e vai lá para a sua página baixar o e-book. Ou você pode ter uma estratégia de que você quer impulsionar para ganhar mais seguidores. Ou você quer levar a pessoa para o seu perfil. Porque lá você faz um trabalho nos destaques que você qualifica melhor o seu público. Aí você pode colocar aqui o seu perfil. Então, você tem que saber o seu objetivo. Novamente, a parada é intencional. Estratégia. No meu caso, o meu objetivo é levar as pessoas para o meu perfil. Então, eu vou fazer esse aqui com esse objetivo. Faça aí o que for o seu objetivo. O restante do passo a passo é muito parecido. Vou clicar aqui em próximo. E agora ele vai aparecer aqui para você fazer a definição de público. Tem algumas coisas aqui que são importantes para você. Essa primeira opção aqui de requisitos especiais é só se você faz alguma campanha muito específica. Como, por exemplo, cartão de crédito, financiamento, você está divulgando emprego, você está divulgando, você tem algum problema ali de eleições, de campanha política. Aí você precisa marcar caso o seu post tenha algum desse tipo de assunto. Aí você marca aqui, escolhe a opção que faz sentido e marca. O ponto 2 aqui é como que você quer que o Instagram selecione o público. Então, se você deixar nessa opção aqui a audiência sugerida, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os teus seguidores, a tua audiência atual e vai expandir essa audiência. Então, ele vai tentar encontrar o teu público baseado no público que você já tem. Quando que isso é útil? Se você sabe que os seus seguidores já, a maioria deles pelo menos, são do seu público-alvo. E aí faz sentido, porque o Instagram usa a inteligência ali para entender quem já te segue. Vai buscar pessoas semelhantes às que já te seguem. Então, é audiência sugerida. Se você está com o Instagram sujo ou você está crescendo agora, você sabe que o teu Instagram só tem amigo e não tem ninguém do teu público-alvo, você vai por criar o seu próprio público. Você vai clicar aqui e aqui você pode fazer uma definição de público, tá? Essa definição de público é por região. Então, eu posso botar aqui, ó, Brasil. E aí, se você tem um negócio regional, você pode colocar regional. Então, você pode vir aqui, ó, escolher Rio de Janeiro, apareceu aqui, apareceu Vitória. Eu quero Brasil, país inteiro, tá? Então, escolhi aqui para Brasil inteiro. Aí, vai do seu caso, tá? Se você é um negócio regional, se a tua estratégia, né? Se você quer fazer um evento numa região, você pode fazer dessa forma. Próximo ponto de definição de público é interesse. E aqui você pode escolher interesses, ó. Para mim, ele já sugere alguns interesses, mas você pode digitar aqui, ó, Marketing Digital. E ele aparece, olha, várias coisas aqui para você, ó, Digital Marketing. Na medida que você seleciona, ele vai sugerindo mais, ó. Eu posso selecionar agora, ó, mais um aqui. E ele vai te mostrando cada vez mais coisas, ó. Tá vendo? E o que vai aparecendo aqui em cima? Você está percebendo esse número grande? É a estimativa de público. Então, ele está te dando uma estimativa de quantas pessoas você pode alcançar com essa segmentação que você está fazendo, tá? E ele vai avisando, olha. Está amarelinho? Ele está falando, olha, ainda está muito aberto. Esse público está muito aberto. Não vai pegar pessoas legais. Ó, então eu vou tentar restringir um pouco ainda por interesse. Vamos ver se aparece aqui alguma coisa de infoproduto. Não apareceu. Deixa eu ver aqui vendas online. Se vai aparecer alguma coisa aqui de vendas online. Vendas, ó. Promoção de vendas. É, vou colocar mais alguns aqui, ó. Vamos ver marketing puro, tá? Marketing, ó. Influencer marketing é legal pra mim. E aí você vai, tá? Você vai marcando aqui tudo que for interesse do seu público. Vai segmentando. Não precisa se preocupar com o amarelinho, ó. Deu ok aqui. Segmentou por interesse. Agora eu vou segmentar por idade, ó. Eu quero vender pra pessoas de 30 a 45 anos. Olha, agora ele já me deu um tamanho de público, tá? Ele tá estimando ser legal, tá? Tá um bom... Uma boa estimativa de audiência. Não faz diferença ser homem ou mulher. Fiz aqui. Com isso aqui eu criei uma audiência. Então é importante você conhecer as características do seu público. Dos interesses do seu público. Ó, fiz isso aqui. Opa, pedi um nome, tá? Audiência, teste, YouTube. Vou deixar aqui e vou salvar. Pronto, aqui agora eu tô anunciando pra essa audiência que eu acabei de criar aqui, tá? De novo, se você já sabe que os seus seguidores são parte do seu público, você poderia ir em público sugerido. Tô fazendo isso aqui que é o mais complexo, tá? Considerando que você tá no início e você quer segmentar um pouco a tua audiência. Fiz isso aqui. Agora a gente vai pra parte de orçamento, tá? O que ele tenta fazer? Ele tenta aqui já estimar um orçamento, tá? Ele pede pra você deixar nessa primeira opção que é o quê? A campanha vai ficar rodando até você pausar. Então enquanto você não pausar, a campanha vai tá rodando aqui. Você vai continuar gastando. Ou você pode configurar a duração da campanha. Então aqui em cima você bota quanto que você vai gastar por dia. O mínimo são 10 reais. E aqui embaixo você coloca a duração ou se ela vai ser tempo contínuo. Eu vou botar o mínimo. O que eu recomendo? Você vai fazer pela primeira vez? Paga pra aprender. Você não vai acertar de primeira. Então coloca 10 reais por dia e coloca duração. Pra quê? Pra você não esquecer disso aqui. Pode ser que você esqueça disso, tá? Já pensou? E aí vai ficar gastando e só vai descobrir isso no final do mês, né? Então eu vou botar aqui 5 dias pra gastar 50 pila nesse teste aqui. Fez isso, você clica em próximo, acertou teu orçamento. Ele já vai aparecer essa tela aqui que é como você vai pagar. Se você não tiver um cartão de crédito cadastrado, nesse momento ele vai te pedir pra cadastrar um cartão de crédito pra você pagar, tá? No meu caso, eu já tenho uma linha de créditos aqui com a meta. Então vai cobrar na minha linha de crédito, tá? No teu caso, se é a primeira vez, vai aparecer aqui pra você cadastrar o teu cartão de crédito. Vou clicar aqui em impulsionar e pronto, olha. O meu anúncio foi para revisão. Ele avisa que vai pra revisão. Pode demorar, se você é a primeira vez que você anuncia na tua conta, você não tá acostumado a fazer, nunca fez. Pode demorar até 2 dias pro anúncio ser revisto, tá? No meu caso, geralmente aprova mais rápido. Como eu vou, já fiz muitos anúncios, né? A tua conta vai ganhando uma credibilidade e aí vai aprovando mais rápido. No início é normal demorar, não se desespera, tá? Então esse anúncio aqui vai ficar assim, olha. Pendente de aprovação até a aprovação ser liberada, beleza? Esse é o passo a passo pra você impulsionar aqui um post dentro do Instagram. O que eu vou te mostrar agora? Eu vou mostrar um post que eu acabei de impulsionar, né? Um pouco antes de eu gravar esse vídeo, eu impulsionei ele. Só pra te mostrar como que fica depois que passar pela aprovação. Que seria a etapa de análise, tá? Analisar o resultado de um post impulsionado. Não vai dar pra gente analisar isso tão profundamente, porque eu postei, eu impulsionei ele muito cedo, né? Logo agorinha. Então não tem tanto resultado. Mas vai dar pra dar uma... Mostrar como é que fica. Que é esse aqui, ó. Eu impulsionei esse carinha aqui. Eu tô até... Depois me dá um like aí. Fiz uma cara de bravo nesse post, né? Não me acho tão bravo assim não. Mas beleza. Parecendo bravo pra caramba aqui, né? Me diga aí se eu sou bravo ou não sou bravo assim. Eu acho que não. Eu pareço gente boa, né? Mas é você que tem que me dizer isso. Mas beleza. Vamos lá. Voltando aqui. Nesse aqui, o que que acontece, ó? Você tem aqui um aviso de que ele tá impulsionado no momento. E aí quando você vem aqui nos insights, você vai ter os insights que são normais. Mas ele vai te mostrar mais dados aqui, ó. Tá vendo aqui que ele te mostra, olha. O objetivo do anúncio. Add Go. Que é tipo, visitas ao perfil. Profile Visits. Tá aqui, ó. Visitas ao perfil. Ainda não teve nenhuma porque, como eu disse, eu impulsionei bem logo antes de gravar o vídeo aqui. Então tem resultado nenhum ainda. Mas ele vai te dar aqui quantos objetivos. Lembra daqueles objetivos que você configurou no início? Se for ir pro site. Se for abrir mensagem. Se for visitar o perfil. Então ele vai te dar quantos cliques, né? Dentro do objetivo você teve. Vamos descendo aqui. Ele vai te dar aqui os resultados do post. Normal. E aqui ele vai te dar, ó. Agora aparece essa sessão com o anúncio, tá? Então vai dar ali as opções de o resultado de anúncio. Quanto de visita você teve. Quanto que você gastou. Como é que tá o status. Então olha só. Eu não gastei nada. Esse anúncio já tá rodando. Mas ele não entregou nada, tá? E ele tá com zero de resultado. Ele não consumiu nada dos R$75,00. Que eu botei aqui pra consumir. Mas é aqui, nessa tela, que você vai acompanhar os resultados. Ele vai fazer a análise do teu anúncio. Se o anúncio funcionou ou não. E aí depois de você fazer essa análise. Você volta e retroalimenta toda a tua produção de conteúdo. Os anúncios que funcionaram bem. Os que melhores converteram. Os que tiveram venda. E aí você vai calibrando. E descobrindo o tipo de conteúdo que você precisa produzir. E vai te dar mais resultado em venda. Beleza? Então é dessa forma que você acelera os resultados em venda. De uma forma simples, tá? Com anúncios dentro do Instagram. Existe uma outra forma de fazer anúncios dentro do Instagram? Sim. Existe. Uma forma mais poderosa do que essa. Que é utilizando o Facebook Business, tá? Usando o painel de anúncios do Facebook. Por que eu não fiz um vídeo mostrando aquilo ainda? Porque é um assunto um pouco mais complexo. Se você quiser, eu posso abordar isso num outro vídeo ali. Desvendando como fazer os anúncios dentro da plataforma de anúncios da meta. É um pouquinho mais complexo. Mas com certeza você vai também ter mais resultado por lá. Mas dessa forma que eu te mostrei aqui. Se você tá começando, não tem erro. Vai por aqui que vai ser mais simples. Vai ser o mais direto pra você já ter os primeiros resultados. Impulsionando e acelerando. Então dessa forma você acelera o teu resultado. Beleza? Espero que você tenha curtido aqui esse vídeo, né? Um vídeo mais tutorial, mais passo a passo. Pra te mostrar como você faz. Se você curtiu esse vídeo, me dá esse feedback, né? Eu quero saber se faz sentido trazer aqui pro canal esses vídeos um pouco mais passo a passo. Compartilhando tela. Batendo esse papo contigo. Se fizer sentido, me dá esse feedback, né? Eu preciso saber como é que você me informa. Você informa dando like, assinando o canal, ativando o sininho pra receber todos os vídeos. São três vídeos por semana, pelo menos, tá? E você me ajuda também nos comentários, dizendo se você quer mais conteúdo como esse. Se for legal. O que tem que melhorar. Ter o feedback é super importante. Já aproveita, digita a senha do vídeo de hoje, que é vou vender muito. Vamos aprender a dizer essa frase profética aí. Vou vender muito. Você vai botar isso nos comentários desse vídeo como uma afirmação positiva de que você vai ter resultado de vendas no digital. Beleza? Então é isso. Espero que você use esse conhecimento aqui pra impulsionar tuas vendas, ter mais resultado dentro do digital. Foi muito bom estar aqui com você nesse vídeo. Já quero te ver num próximo conteúdo. Até lá. Tchau.